Jesus está voltando, ele vem pra buscar aqueles que se arrependeram, aqueles que creram, aqueles que creram, o que você está fazendo? Meu rochedo forte, minha fortaleza, meu alicerce vivo, eu te tenho certeza, certeza do perdão, certeza da salvação, certeza das promessas que se cumprirão. E quando chegar o dia, do Senhor voltar, todo joelho se dobrará, todo olho verá, o rei da glória vindo entre as nuvens do céu, enquanto isso eu vou fazendo o meu papel, levando a mensagem a toda criatura, palavra de fé, amor, libertação e cura. Arrependa-se maluco, arrependa-se dos seus erros, arrependa de todo mal, pois no final é desespero, Reação, que gera reação, pois o que você planta, você colhe, né irmão? Quem planta tempestade, colhe destruição, mas quem planta amor, colhe salvação. Quem planta tempestade colhe destruição, mas quem planta amor colhe salvação Quem planta tempestade colhe destruição, mas quem planta amor colhe salvação Meu Rei está voltando, acredite irmão, está chegando o dia da retenção Meu rei está voltando, acredite irmão, está chegando o dia da redenção Aí irmão, Jesus está voltando, e o que você tem feito, ou o que você está fazendo Qual o futuro que você quer, pra sua família, pros seus filhos, qual o futuro você quer pra você Eu já tive perdida no mundo de ilusão, e digo com autoridade, não compensa não Tudo que vem fácil, vai fácil também, e muitas vezes leva muito mais do que convém Eu também perdi alguém, armadilha do cão, tiro na cabeça se foi mais um irmão Na verdade foram vários que o crime levou, sem pena, sem dó, esfriou o amor Fui resgatado a tempo pelo meu salvador, e antes que eu afundasse, ele me resgatou Mostrou o seu amor, a sua compaixão, pelo sangue fui comprado e hoje estou aqui, irmão Pecado arrependido, lavado e remido, Jesus me libertou e hoje é meu melhor amigo E a cada letra que faço, ele senta do meu lado, é meu rochedo forte, sempre junto lado a lado Quem planta tempestade, colhe destruição, mas quem planta amor, colhe salvação Quem planta tempestade, colhe destruição, mas quem planta amor, colhe salvação Meu rei está voltando, acredite, irmão, está chegando o dia da retenção Meu rei está voltando, acredite, irmão, está chegando o dia da retenção Meu rei está voltando, acredite, irmão, está chegando o dia da retenção Meu rei está voltando, acredite, irmão, está chegando o dia da retenção Meu rei está voltando, acredite, irmão, está chegando o dia da retenção